Música Continuamos com um tempo bastante firme no sudeste do Brasil, uma característica deste inverno e grande amplitude térmica, com manhãs mais frias e tardes mais agradáveis. Não existe nenhuma onda de frio intensa, pelo menos até o dia 20 de julho, de acordo com os meteorologistas. A gente tem um dia de céu claro no decorrer desta quinta-feira, em grande parte da região e se chover nos próximos cinco dias, será algo muito fraco e isolado, além de passageiro, aqui em parte do Espírito Santo.